o salvações mestres treinadores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal morreu como já de prática de todos vocês deixar aquele like esperto se inscrever no canal vocês que ainda não são inscritos ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades e vamos para o que não interessa pessoal hoje eu vou tentar ser mais breve possível no vídeo de hoje eu venho aqui mais uma vez agradecer a todos vocês por todo o carinho ao longo de dois anos e alguns meses eu joguei na conta início né a conta início já foi vip zero por um bom tempo todo o período que a conta início fez que eu gravei os vídeos da conta início no progresso da um canal ela sempre foi vip zero certo e hoje ela vip quatro então vamos lá pessoal atualmente eu não consigo ela aliás já faz um tempo que eu não consigo mais jogar como era antes é mesmo assim eu joguei durante um bom tempo na conta início joguei durante um bom tempo na conta morfeu e para jogar esse jogo demanda muito tempo né então isso é coisa que eu não tenho e esse ano que vem agora é eu já pretendo começar novas jornadas para minha vida é pensando em voltar a voltar a estudar e tudo mais então eu acho que para mim nesse momento é o foco já não é mais origens fáceis certo e no meu ponto de vista eu já tentei doar conta início duas vezes duas vezes doei e me devolveram né por pessoa as pessoas que receberam ter aquele bom senso de já que eu não vou jogar então vou devolver a conta de volta e você ver o que que vai fazer e aí eu decidi parar de ficar nessa e tentar doar a conta para alguém e voltei a jogar nela é tanto que ela partiu gravei alguns outros vídeos aí para vocês partiu do top 15 de poder para hoje top 12 ela ocupa aqui no na arena ela fica entre os 10 né de vez em quando vem um cara que me derruba aí eu vou lá e derrubo ele para que para ficar aquela brincadeira sadia certo e deixar o ranking sempre ativo então é o seguinte em resumo a conta tem muito a oferecer né eu não vou nem mostrar os pokémons abaixo porque no meu ponto de vista não faz sentido aqui tem esses pokémons aqui como vocês estão vendo e tem o celebi para dizer assim de especial vai os demais nem tanto é mais book tudo mais e assim por diante o foco do vídeo é o que eu decidi fazer o é o seguinte uma rifa pessoal uma rifa uma rifa de 30 números 10 reais cada número fechou os 30 números perfeito o ganho vou fazer um sorteio o ganhador fica com a conta em início eu tiro todos os vínculos que ela tem passo tudo para o ganhador ou ganhadora e assim a pessoa vai ser feliz com a conta nesse nesse esse apanhado de ganhar uma conta que fez uma trajetória muito boa se destaca né muito bem no jogo não só em cross serve tem muito a crescer a tendência é muito grande né com dois times extremamente formados que são aqui o time fogo e o time e sai certo sai lutador com o humilde o x ressonância bom então com esse apanhado eu ainda vou dar para pessoa o ganhador ou ganhadora uma consultoria uma consultoria uma consultoria grátis aqui na conta em isso explicar quais eram os meus planos para a conta em início e aí se o treinador treinadora decidir dar continuidade na conta ele vai lá e faz segue o caminho se não ele faz joga do jeito dele e seja feliz também espero que o ganhador ou ganhadora faça com que a conta cresça mais e mais que a tendência dela crescer e não decair né se decair é porque tá jogando errado eu já começa por aí então é isso pessoal o vídeo é esse que eu quero trazer para vocês eu vou fazer o seguinte eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu número pessoal as pessoas que quiserem participar aqui da rifa né porque não é uma rifa muito cara poxa morreu mais 10 reais era 10 você faz o que hoje você vai ali no mercado compra pão morta dela e um suquinho refrigerante e às vezes nem dá para comer um lanchinho pronto beleza ou vice-versa vai ali com 10 reais sei lá joga no fliperama algo do gênero não sei com que 10 reais vocês podem fazer hoje mas 10 reais não vai deixar deixar ninguém mais rico nem menos pobre certo então se você acha que você tá afim de participar do do da rifa espero de verdade quem entrar lá vai me procurar no pv venha com a intenção boa de só chegar pagar o pizza e esperar o dia do sorteio ponto poucas conversas porque eu não vou ter tempo eu não tenho tempo para ficar atendendo todo mundo certo e o intuito é esse mas morreu você sempre né sempre durante a sua jornada no canal você sempre fez sorteio né até mesmo conta com culpa e tudo mais e porque hoje você decidiu fazer uma rifa da conta morreu ou da conta início simples pessoal vou ser bem sincero com vocês e e honesto quando a partir do momento que a gente mexe com o bolso da pessoa pessoa dá mais valor aquilo por mais que seja por mais eu vou ganhar uma risa com 10 reais cara uma conta por 10 reais é 10 reais não é quase nada mesmo assim a pessoa vai dar mais valor né de repente o pensamento do ser humano é bem complexo ele ele entende que ele gastou ele comprou a conta ele não fez um uma compra de uma rifa ele comprou a conta a partir do momento que ele ganhou e com esse pensamento ele vai fazer com que a conta cresça mais e mais esse é o intuito que eu vejo depois de seis anos jogando direto esse jogo e vendo a galera fazendo isso direto porque porque várias vezes eu fiz doações várias vezes recebi a conta de volta outras várias vezes quem recebeu as contas também tentou vender e assim por diante né a gente sempre teve essas histórias essa bagunça para ser mais inscrito mais sincero então seguinte você que tá afim de participar da rifa vai lá na descrição desse vídeo clica lá me procura no whatsapp vamos trocar uma ideia paga ou faz o pics para mim assim que tiver os 30 as 30 contas são fechadas vou criar um grupo também só da rifa o grupo vai ficar fechado cada vez que alguém pagar vai entrar nesse grupo e eu vou tá anunciando quantos números tem e quais números foram comprado certo é bem simples a rifa também eu vou fazer online né de preferência eu vou tentar fazer um acau vou fazer um acau com vocês os participantes da rifa para ser uma coisa mais honesta né e ninguém pensar que eu eu tô tentando favorecer um ou outro a mais do que os demais certo então é isso certo se você tá vendo esse vídeo não tá afim de dar rifa mas quer divulgar para outra pessoa pode divulgar divulga em todos os grupos divulga para galera porque não se trata de uma uma conta qualquer a vip 4 realmente ela vip 4 mas tem muito potencial tem muito oferecer quem souber com da continuidade na conta vai ter sucesso nela e garanto que vai ser muito feliz porque ela me proporciona muita felicidade mesmo tá bom então pessoal vídeo de hoje era somente isso espero de verdade todos vocês curtam de coração os vídeos e como eu disse ou esse vídeo e como eu disse o ganhador ou ganhador da rifa vai receber uma consultoria e eu vou tá explicando tudo tim tim por tim tim de cabo a rabo como essa conta procede para crescer mais e mais tá ok então fiquem com deus até o próximo vídeo e fui